Izumo, por favor, me ajuda. Quero caminhar junto até em casa, Izumo? Ah, pode ser. Me larguem, seus idiotas! Eu vou arrancar os olhos de vocês fora! Valéria? E quem é você? Está na hora de termos uma conversinha, Anastácia. Ela não chegou em casa ainda, por quê? Se importa em explicar pra mim o porquê você não trouxe sua primeira alma virgem para o inferno ainda? Já se passaram mais de seis meses. Eu estou indo no meu tempo, tá legal? Não é um trabalho fácil seduzir uma alma de boa qualidade. Tá, tá, que seja. Nós trouxemos uma alma disposta pra você. Então vamos acabar logo com isso. Ah, isso vai ser divertido. É com essa aí que eu tenho pra usar? Eu não quero ter sexo com esse cara! Uma alma virgem é uma alma virgem. Termina logo isso pra que possamos ir embora. Ou será que você genuinamente pensa em Izumo Ryuji como seu namorado? Anastácia, você é uma sucubus e está destinada a se deitar com milhares de homens. Você não pode se deixar levar por emoções. Eu sei disso. O que eu não sei é por que eu gosto do Izumo. Eu só acho legal ter alguém tranquilo e respeitoso por perto. Olha, eu não entendo porcaria nenhuma sobre o inferno ou almas. Mas tem uma parada que eu entendo bem. Que você insultou a minha namorada. Então se prepara pra dar esse gordão aí. Mesmo que seja a força. Não toque em mim! Tá tentando fazer o quê? Ele é igual a Rina. Minha magia não funciona nele! Que tal se eu facilitar a sua escolha? Ou você dorme com o gordão? Ou eu vou... Quebrar os braços do Izumo? Tá bom. Eu vou. Muito bom! E tenha certeza de ir embora sem se despedir, hein? Oh, bom trabalho! Ela nunca se atrasa. Aonde ela poderia ter ido? Anastácia! E eu vou por isso aqui na internet. Isso vai humilhar aquele otário ainda mais. Ué, tá indo pra onde? Você não quer ver o show? Eu sinto algo se aproximando. Eu já volto. Ah, sei que sabe. Tenho certeza que eu ouvi pessoas ali. Olá! Izumo Hou Yuji. Olá! Olá! Eu sou de uma FACENSA! Eu sou. Eu sou de uma FACENSA! Ela não deixa até nunca de turnedir. Eu sou de uma F gaanãza! Legenda Adriana Zanotto